Rapaziada, eu vou filmar pra vocês como é que é um pouco da quinta da Boa Vista à noite Vamos lá? Conhecer um pouco? Vamos que vamos, vamos dar um rolé Tem umas meninas ali trabalhando já, no cantinho ali Vamos que vamos Dar uma volta Vou dar uma voltinha pra gente ver como é que é isso aqui Olha lá Olha o farol pra ficar melhor Aqui é o rolezinho da quinta da Boa Vista à noite Alguém já passou pela quinta da Boa Vista? Poliçada ali na frente Pessoal trabalhando Aqui é a rua de Pará Entramos aqui na rua Vamos que vamos Vamos dar um passeiozinho aqui É escuridão fora de série aqui Mas em cada esquina tem As meninas aí trabalhando aí Na noite do Rio de Janeiro Rapaziada aí que Não gosta de fazer um serviço sem nota Fazer esse retorno aqui E lá pro outro lado agora Os carros aqui estão acelerados Querendo pulgando Agora vai Ah, os carros tudo param aqui na beira da pista Pra conversar com Pessoal Tudo que eu tenho Pô, tem um ônibus ali, ó A menina subiu no ônibus Passar esse ônibus aqui Só dois dias Vamos virar aqui Pra dar a volta A gente sai lá de novo Lá onde a gente Começou a filmar Aqui são os travecos Começou a filmar Começou a filmar Vamos olhar aqui pela rua Eu só vou estar trabalhando Madruga Olha só A polícia passou voada ali e é isso, voltei para o lugar, a gente iniciou aqui a filmagem. Só para mostrar a vocês como é um pouco da Quinta da Boa Vista à noite. Olá rapaziada, valeu, tamo junto, fui!